Música Hermene Gil do Gaspar, Cudorista Universitário Beat and Music, vamos! Estou cansado de dizer o que vocês querem que eu seja Todo mundo a me dizer, é isso que você deseja Me sinto tão infiel, perdido abaixo da superfície Ser como você, não achas que é tão difícil Ou não sei o que vocês querem, o que estão esperando de mim Colocado sob impressão de me colocar no seu lugar Cada passo que eu dou, é outro erro pra vocês Ou me tornei tão cansado, ou me tornei tão entorpecido Nem no meio ainda estáis, já que eles competem com o universitário F*** seu otário Vou te dar barra Vou te dar barra Eu vou te dar barra Eu vou te dar barra Eu vou te dar barra Ombro, 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 ombro Ombro, 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 ombro Ombro, ombro, ombro Vou te dar barra Eu vou te dar barra Vou te dar barra Eu vou te dar barra Ombro, 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 ombro Nostalgia ou liturgia, hoje a igreja tá cheia Como amanhã pode estar vazia Diminuiu o zelo dos crentes, são ignorantes Ou arrogantes, porque a mensagem no quadro já não é quente Agora tem poucos concorrentes, nem todo mundo vai na igreja pra rezar Alguns só vão pra desanofiar os problemas do dia a dia Nascemos na mesma banda, mas nem por isso somos camba Vivemos na mesma zona, mas nem por isso somos brada Podes me pagar bebida, mas não fazes parte da minha vida Sábado, domingo eu rezo, na segunda estou pronto pra batida De manhã na faculdade, de tarde Vou-te dar barra, de noite eu tô no meu pescado Faço isso todos os dias, minimizo minha tristeza Maximizo minhas alegrias, mal somos namorados Já queres que eu te faça o pedido, vou-te dar barra Vou-te dar barra, eu vou-te dar barra Vou-te dar barra, eu vou-te dar barra Vou-te dar barra, eu vou-te dar barra Ombro, 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 ombro Vou-te dar barra, eu vou-te dar barra Vou-te dar barra, eu vou-te dar barra Ombro, 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 ombro Estás a pensar que você já é estrela? Vou-te dar barra, aqui na Beat and Music você congela? Vou-te dar barra, ermeno, kudurista universitário? Vou-te dar barra, podes me conquistar ou não vou-te dar sim? Não adianta me seguir, se eu te engravidar não vou te assumir Vote da barra 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 Ombro 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 Vote da barra Vote da barra Vote da barra Vote da barra Ombro 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 Ombro